Bom, esse é o projeto DNA Mod, e a ideia é fazer modelos de um DNA. Então aqui a gente tem as bases nitrogenadas, que são esses quatro módulos que eu tô separando agora. Esse aqui seria uma guenina ou uma citosina, com três ligações, e aqui o módulo oposto que encaixa naquele. E aqui tem a timina e a adenina, que também são módulos opostos, pinos que encaixam em tubos, tubos que encaixam em pinos, e aí eles são separáveis todos, e são unidos para esse elástico. Eu vou desmontar para mostrar como que é feito. Então tem esses tubos de papel com durex, e uns pinos também de papel com durex, e o elástico. No caso desse módulo, que é uma timina ou uma adenina, são três, são dois tubos e um pino em um dos módulos, e dois pinos e um tubo no outro módulo. E aí eles encaixam, montados na forma de uma cruz, com uma das hastes duplas. E aí eu vou explicar como é que monta. A gente coloca os dois, aqui são dois tubos, os dois tubos embaixo, e o pino que cruza posicionado em cima. E aí o elástico, ele vai encaixar no pino que tá em cima, vai passar por trás, envolver os dois tubos e enganchar de novo no pino do outro lado. E aí com isso já vai ficar, já vão ficar unidos né, mas não vai ficar muito firme. Então a gente tem que escolher um dos lados do pino, puxar o elástico, dar mais uma volta e encaixar de novo no pino, para fazer com que o módulo fique firme. Se precisar, faz a mesma coisa do outro lado. Então puxa o elástico, dá uma volta e passa no mesmo pino, pelo lado de lá, de modo que o módulo fique firme. E aí faz a mesma coisa com o outro. E aí encaixa um no outro. E aí nos outros módulos né, que seriam a guanina e a citosina, que são quatro peças. Aqui eu tô desmontando um, que são três pinos numa direção e o tubo cruzado por cima na outra direção. E aí a maneira de montar é exatamente igual. Você coloca as três peças iguais, alinhadas e cruza o outro módulo no outro sentido. E vamos enganchar com o elástico. Aqui, o tubo tá embaixo, então coloca o elástico embaixo, aí passa o elástico por cima, ou seja, por cima de onde estão os pinos, e engaixa de novo no tubo do outro lado. E aí a mesma coisa, para ficar mais firme, a gente vai ter que dar mais uma volta no pino elástico em algum lugar. Aqui eu vou dar mais uma volta no pino aqui do meio, que vai ajudar a separar os pinos. Facilita na hora de encaixar no módulo oposto, né, o módulo correspondente. Então, tô apenas fazendo isso. Tô mais uma volta no elástico, encaixa de novo no mesmo pino, para ficar mais firme o elástico. E os módulos ficarem mais, mais firmemente presos, né, quando o modelo DNA estiver pronto, não soltar em qualquer movimento. E esse é o tutorial de como unir os módulos. E aí, para unir a guanina com a citosina, é só ir encaixando pino em pino, tubo em tubo, e aí desemparelham, e as laterais grudam no... nas desoxorriboses, formando nucleotídeo. E é isso. Obrigado pela atenção.